A CIDADE NO BRASIL 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 Já viu, vai ficar assim delicioso Vai fazer-lhe muito, muito bem Portanto, faça várias vezes no mês Para ficar mais forte contra gripes e constipações E agora, que já lhe abriu o apetite Vamos às previsões? Começamos com um peixe que está com o imperador E que anuncia a concretização de metas importantes Que bom, você merece tanto O número da sorte é o 4 Já há gêmeos, valete de ouro Que aconselha a refletir bem Antes de tomar uma decisão Eu vou fazer isso, você também Boa! O nosso número da sorte é o 42 Agora, capricórnio, 5 de espadas Que significa que devem dar mais atenção Ao seu par e à sua família E o número da sorte é o 5 Agora, vou falar para os nativos De um signo que hoje está em alta Que coisa boa E esse signo é carneiro Está com empratriz Que significa que terá boas oportunidades De realizar os seus projetos Tão bom O número da sorte é o 3 Já aquário, 10 de paus Que o aconselha a estar alerta Para que o seu sucesso seja duradouro Dá trabalho, persistência O número da sorte é o 32 Agora, sagitário, cavaleiro de copas Que significa que podem fazer-lhe Uma oferta vantajosa Aproveite O número da sorte é o 48 E agora, quer ir a uma consulta? Eu também quero Vamos lá Olá, olá Olá, olá Olá, Marilena Olá, viva, viva Então, estou a falar com quem? Com Norberto Norberto De onde? África do Sul África do Sul Muito bem Não conheço a África do Sul Mas dizem também que é muito bonita E um beijinho muito grande Para todas as pessoas Que me estão a ver na África do Sul Um beijinho muito, muito grande Obrigado Que idade tem, Norberto? 27 anos 27 E o signo? Portanto, sou escorpião, Marilena Escorpião É de um signo de água De pessoas muito determinadas E às vezes obsessivas É o seu caso? Exatamente, correto Muito bem Diga-me então, Norberto O que é que você quer da sua amiga Maria Helena? Conte-me tudo Olha, Maria Helena Estou há três meses A guardar uma resposta Do governo angolano Para avançar Com uma proposta No âmbito do projeto universitário Aqui na cidade do Cabo Sim E pronto E gostaria de saber Se vou ter luz verde Para avançar Se eu for Muito bem Então vamos ver Se esse projeto Vai para a frente Ideias Ideias boas Você está a ficar Um bocadinho triste Com a demora Não é? Sim, é verdade Está aqui a cartinha Que está triste Com a demora Um bocadinho impaciente Mas testa Que tem aqui uma cartinha De concretização Tem sim, senhora Pensamentos Concretização Que bom Portanto, andar para a frente Cavaleia de espadas Andar para a frente com as ideias Novo ciclo de vida E nós temos aqui assim Muito bem Então é assim, meu querido Você às vezes fica pessimista Fica a pensar Ah, isto pode não sair Isto pode não sair Mas é assim Deixe esse medo Deixe esse medo Concentre-se no seu objetivo Concentre-se na realização Do seu projeto E vá falar novamente Com as pessoas certas Mexa no assunto Porque isto quem não aparece Esquece Mexa no assunto Vá em frente Porque você vai conseguir Realizar este projeto Às vezes as coisas estão paradas Na secretária Para nós o projeto É muito importante Porque é o nosso projeto Mas as pessoas Estão a analisar Às vezes têm vários projetos Está a perceber? Portanto, vá em frente Converse Porque você vai realizar E eu vejo aqui Realização a nível Também dos sentimentos Do estar bem consigo Vá em frente Porque este projeto Vai sair sim, senhora Agora mexa-se Está bem, querido? Obrigado Está bom Um beijinho de grande Um beijinho de grande Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada também E agora voltamos Às previsões Vamos para a virgem Que está com os enamorados E que indica Que terá de fazer Uma escolha importante Para si O número da sorte É o 6 Já caranguejo 4 de paus Que significa Que pode receber Uma proposta de trabalho Através de um amigo Que seja muito boa O número da sorte É o 26 Agora touro 8 de ouro Que significa Que está numa fase Que exige maior esforço Da sua parte A vida é assim O número da sorte É o 8 E agora vou falar Para os nativos De um signo Que é muito corajoso Esse signo é Tcharararam Leão Está tudo pendurado Que anuncia Um período De maior sacrifício Mas você é corajoso E vai em frente O número da sorte É o 12 Balança Cavaleiro de espadas Que indica Que deve estar pronto Para defender Os seus pontos de vista E o número da sorte É o 38 Já escorpião Está com o 7 de copas Que significa Sonhos promonitórios Portanto preste atenção Àquilo que sonha Tenha-se um caderninho Um lapinho Ou uma caneta E tome nota dos sonhos Quando acorda O número da sorte É o 7 E estamos mesmo A terminar por hoje Mas amanhã Voltamos à sua companhia E vamos ter mais consultas Por isso aproveita Inscreva-se Para ter uma consulta Com a sua amiga Maria Helena Estou sempre a dizer Liga para aqui Inscreva-se Mais 351 Seguido de 21 167 167 E então já sabe E hoje Para encontrar o seu ponto de equilíbrio Aqueça o seu coração Com uma comida reconfortante Saboreie os alimentos E agradeça à natureza Que lhe deu tanta coisa boa Pense nisto Todos os dias Quando vai tomar uma refeição Música